Olá, vamos falar dos maiores times da Grécia. Em quinto lugar, Aris, ele tem na galeria de troféus, três campeonatos grego. Um Copa da Grécia. Um campeonato grego da segunda divisão. Um campeonato grego da terceira divisão. Ele manda seus jogos no Cleantes Viquelidis, com capacidade, 22.800 pessoas. Em quarto lugar, Paok, ele tem na galeria de troféus. Três campeonato grego, sete Copa da Grécia. Ele manda seus jogos no Tomba Stadion, com capacidade de 29.000 pessoas, em terceiro lugar. Aeque. Ele tem na galeria de troféus. Doze campeonato gregos. Doze Copa da Grécia. Um Copa da Liga Grego. Dois Supercopa da Grécia. Ele manda seus jogos no Olímpico de Atenas, com capacidade de 71.030 pessoas, em segundo lugar. Panathinaikos, na sua galeria de troféus. Vinte campeonato grego. Dezoito Copa da Grécia. Três Supercopa da Grécia. Ele manda seus jogos no Apóstolos Nicolaides Leoforius, com capacidade de 16.003 pessoas. Ele já chegou na final da Champions League em 1970, 71. Ele na primeira fase, passou de 7 a 1 pelo Geuniciste de Luxemburgo. Depois na segunda fase, passou pelo Slovan Bratislava, da Eslováquia. Na época, da Checoslováquia de 4 a 2, nas quartas de finais. Passou pelo Everton da Inglaterra de 1 a 1. E no segundo jogo foi 0 a 0. O Panathinaikos passou pelo gol fora. Na semifinal, ele passou pelo Estrela Vermelha. No jogo de ida foi 4 a 1 para a Estrela Vermelha. No jogo de volta foi 3 a 0. E na final contra o Ajax, eles perderam de 2 a 0. Em primeiro lugar. Olimpiakos. Na sua galeria de troféus, 46 campeonato grego. Vinte e oito Copa da Grécia. Quatro Supercopa da Grécia. Ele manda seus jogos no Caraiscaques, com capacidade de 32.130 pessoas. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal e entra no Discord do canal.